Mais uma vez o nosso estado foi notícia nacional, está feita no Jornal Nacional, um dos jornais de maior audiência no nosso país, de uma forma negativa. O Ministério Público do Acre vai investigar uma mensagem que partiu do celular do governador Tião Viana, do PT. O texto ameaça de demissão funcionários não concursados. Já tinha sido divulgado por alguns meios de comunicação no nosso estado, inclusive eu tinha divulgado, porque vários servidores, vários amigos servidores me pediram que eu fizesse isso. Mas quando o Jornal Nacional vem de público e traz aquela notícia, notícia muito ruim, muito triste, que para nós, nós que moramos no Acre, nós que fazemos política no Acre, foi nenhuma novidade. Quem não sabe que os servidores do Acre são pressionados para ir balançar a bandeira às versos de eleições? Quem não sabe que os servidores do Acre são pressionados para ir receber ministros de Estado, amigos do governador? Agora, eu nunca imaginava que o governador chegasse aonde chegou, do seu telefone, passar mensagem, ameaçando os servidores. O governador tem que entender que os servidores são servidores do Estado, não são empregados dele, não são empregados do PT. Agora, o Ministério Público entrou com a ação e nós vamos aguardar. Vamos aguardar e espero que o governador seja responsabilizado pelo seu ato irresponsável. Estamos aguardando.